Twitter foi a minha primeira rede que eu tive um número legal de torcedores, né? E aí o torcedor fica se perguntando, rapaz, tu tem um número legal de torcedores que os torcedores do Santos, né? Porque tem um folclore que o Santos não tem torcida, a maior mentira do mundo. O Santos não tem uma torcida como a do Flamengo? Não tem. O Santos tem uma torcida igual do Corinthians? Numerosa? Não, não tem. Mas o Santos tem uma das dez maiores torcidas do Brasil. Então isso é significativo, cara. A maior parte da torcida do Santos está em São Paulo e não em Santos? Está em São Paulo. Até por questão numérica. Exato. A Baixada Santista tem um milhão e meio de pessoas, as nove cidades da região metropolitana. Santos, São Vicente, Mongaguai, Itaenco, Batão, Beitioga, Guarujá, Praia Grande, um milhão e meio. Um milhão e meio deve dar aqui três bairros de São Paulo. São Paulo tem o quê? A cidade de São Paulo tem 14 milhões. A região da Grande São Paulo vai o quê? Para 20 milhões? É, coisa de louco. Então, numericamente, o torcedor do Santos está sim na capital. Isso é fato. Isso aí não tem o que discutir. E os grandes públicos do Santos foram aqui. Tanto que... O torcedor do São Paulo vai me xingar agora, mas não está nem aí. Meu compromisso é com a verdade. Um dos maiores públicos da Libertadores da América do século, Santos e Boca Juniors, 2003, 75 mil pagantes no Morumbi. Aliás, eu acho até que é o maior, porque eu não tive tempo de pesquisar, mas acho que é o maior público de Libertadores da América no estádio Cícero Pompeu Toledo no século. Óbvio que o torcedor do São Paulo, que agora já está me xingando e jogando coisas no computador, vai falar assim, ô, seu pretinho, São Paulo e New Old Boys na final da Libertadores, que o São Paulo teve aquela invasão, e eu estava lá assistindo, deu oitenta e cinco, noventa e dois mil pessoas. Obrigado, Alexandre. Ah, ele é de tricas. Eu sei disso. É tricas, é tricas, é tricas, é tricas. É tricas, é tricas, é tricas, é tricas, é tricas. Mas isso foi século passado, estou falando desse século. Então, voltando para a tua pergunta, para a gente não fugir do foco, a torcida do Santos está aqui. E eu, particularmente, sou favorável de que o Santos, independente se vai construir arena ou não, tenha jogos pontuais aqui. Ah, mas o Barcelona não é da Cataluña e não joga só no Camp Nou? A realidade é diferente. Eu sou contra, por exemplo, o Santos jogar contra o trio de ferro, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e o Flamengo aqui em São Paulo. Eu sou contra. Por quê? Jogar contra o São Paulo aqui, quem viaja é o Santos, pô. Sim. Aí não, cara. E eu já conversei com atletas e tive a oportunidade e o prazer, na época que ele jogava, óbvio. Minha garganta está uma beleza, essa gripe aqui. Deixa eu só dar uma beiçada aqui. Espera aí. Obrigado. Deu uma melhoradinha. Do Raí e o Rogério Senna, eles me falaram que jogaram na Vila Belmiro. Obrigado. Isso aqui é bem-vindo, viu, Alexandre? Esse é o melhor produtor que tem. Depois do Bar. Senão ele me bate lá na NRG 97. É, tem que saber fazer a média. Que jogar na Vila era pior do que alguns caldeirões na Colômbia, na Argentina, na Bolívia. Então você não pode abrir mão da Vila ou futuramente da Arena contra o trio da capital. Eu só abro mão da Vila, eu só sou gestor assim. Em 2017, o São Paulo aceitou jogar os dois jogos contra o Santos no Pacaembu. Beleza. Tu não joga no Morumbi, tu não joga na Vila. Aí eu estou de acordo. Agora tu joga no Morumbi e eu venho para o Pacaembu. Tu joga na Arena do Corinthians e eu venho para o Pacaembu. Tu joga no Allianz Parque e eu vou jogar contigo em Barueri. Aí não, velho. Aí não. Agora, tirando esses três times, o trio de ferro e o Flamengo, pela potência que é o Flamengo, o Santos tentou fazer o jogo agora do Campeonato Brasileiro em Barueri. Mas tinha jogo do Palmeiras na Libertadores no mesmo dia. E aí a polícia não garantia uma carga de policiais para o mesmo local, não. Era uma cidade diferente, mas muito próxima. Não dá 30, 40 quilômetros do Allianz para Barueri. E aí teve o que fazer na Vila. O Flamengo tem a quarta maior torcida do... Quarta não, mas a quinta maior torcida do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Então o Flamengo tem que sentir o cheiro da relva lá na baixada. Mas fora esses aí, eu sou a favor de que se jogue jogos pontuais com o planejamento aqui em São Paulo. Temos o problema do Pacaembu, que está em reforma. A concessionária que ganhou já pediu mais um tempo, porque previa tanto tempo para construir. E já vai passar daquele tempo. Não sei como é que vai ficar. Mas só respondendo objetivamente a tua pergunta, eu não sou daquele que eu sou da baixada, é porque o Santos é de Santos. O Santos está em Santos. Está estabelecido em Santos, mas o Santos é do mundo. O Santos é maior que a região, é maior do que o estado. É maior do que muita coisa. Tem que jogar pontualmente aqui, mas não dá para levar e trazer o Santos para São Paulo como alguns querem lá. Aí também isso aí é, com todo respeito, aí vai cair o ânus da região glútea. Desculpa.